Muito pessoal, meu. Vai ser na fechada que está, ainda está muito pessoal. Vai o quê? Três, quatro grupos. Cinco no máximo. Cinco no máximo, melhor. Quer dizer, pode bater nos seis, mas aí já tem que estar grupos de dois gajos. Não é melhor estarmos descondidos nas árvores até o gajo vai avançar, mano. Hum, te preocupes. Enquanto tiveres carro, estás na paz. Eu estou a andar para aqui que é para ver se vejam onde é que os gajos estão, não entende? Porque eu sei que o carro da BOF já andava ali para trás, para a esquerda. Agora sei é que também estava o grupo aqui nos armazéns. E os gajos tinham um carro da BOF. Vês? Um gajo aí à frente. Estão ali em casa, estão ali em casa. Estão ali em casa. Não é para ir atrás deles, meu. Um gajo matou-se. Um gajo tenta sobreviver. O que é que falta? Recarreguem as armas. É que para aqueles gaios terem saltado ali. Não sei se eles tinham carro ou não. Olha dois grupos de empaia. Eles que se matem. É mesmo assim. O carro da bofia está lá. O que é que nós ganhamos? Experiência. O carro da bofia aqui. O carro da bofia aqui. Deixam-os matar. Deixam a cavaleão recunda aí na montanha. É assim. Se vocês quiserem ir para cima dos gaios digam que eu vou para cima dos gaios. Faltam 12. Espera, nós somos um grupo de 4. Pode haver 3 grupos ainda. Aquele carro da bofia pode ter 4 pessoas. DNS. Pois. Por isso é que para já. Para já vamos andando por aqui. 11. Quando chegar a 7 nós estamos em vantagem. O que eu quero ver é onde é que a próxima zona fecha. Está a perceber? Quer dizer, onde é que ela fecha. O que é que o gajo comece a fechar a próxima zona. Olha, ela fecha... É neste cruzamento. É no monte. É no monte. É no cruzamento. É neste cruzamento aqui. Praticamente é para aqui. Por isso os gaios têm que descer. Ei carai. Por isso... É assim. Podemos vir aqui para esta rocha. Opa. Agora é que eu não sei. Eu por mim ficava aí nessa rocha. O problema é que temos que nos dividir. Estás a perceber? Tipo... Onde os gajos têm que pegar no carro. E fazer back rip nos gajos. Eu não sou lá muito bom conseguir. Consegui... O Martins. Estás-te a mostrar muito. Eles duas balas na tola já foste. Mantenham-se por aí que eu vou só a ver. Se vejas outros conas por aí. E aí... Está aqui está aqui. Eu não consigo. Eu não consigo disparar nada. Eu sei que não consegues. Já estou a ver. Já estou a ver. Eu acho que o gajo está sózinho. Eu quero ver onde é que os outros conas andam. Porque eles vão ter que descer. Então se vocês segurarem a minha posição... À frente. Cuidado aí. Cuidado aí. À vossa direita. Cuidado aí. Cuidado. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí... Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Ai ai... Cidado trem. onen 10 pessoas. Calcadá. Para já eles que se matem. Estás a pegar... Mantenham sempre as armas lá recarregadas Qual é a melhor arma para esta situação? A 4? Não A R Tens sempre esta ideia A R tem a bala mais certeira A K tem a bala mais Que dá mais porrada Estás a perceber? Mais dano Olha ai É agora O gajo está no monte Não veja ali o gajo Ah já estou a ver Agora eu tenho que andar aqui Tentando destruir os gajos É que tenho que estar atento ao carro Tem que estar atento ao carro Tem que estar atento ao carro Tem que estar atento ao carro Nós vamos tentar destruir os gajos Onze Veio lá Veio lá O que? O que? O que? Tem que meter a vida Foda-se Espera ai Nos todas Entra 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 O carro da vófia ainda tá lá em cima, tá no monto, o carro da vófia é no monto, cuidado Eles estão aqui, eles estão aqui Ah, foda-se Um já foi Ah, como? Eu dei-lhe um tiro Eu matei um, pelo menos matei um Ah, tu mataste um Ah, o que? Só sou eu e o ataque Mas eu dei um tiro no outro, eu gaste só de direitos de vida Eu tenho que jogar em pé, não foda-se Teste de andar de carro Não, tipo, a pé, teste de jogar com o carro Eu, os jogos que ganho são quase sempre sem carro Ai, tu ganho em jogos Ai, estou a ver um, estou a ver um Foda-se, queres que os joga Pois mano, os jogares estão com Aquela merda Vejam lá se ganham isso Vejam lá se ganham isso Vejam lá se ganham isso Bem... Não estou a disparar, se podes ver. O gajo está a bleeding, está a meter lá a bandage. Como é que eu sei que preciso de... ... um colete? Ah, ok. Vejam a próxima safe zone, se vocês têm que subir ou se eles têm que ir para vocês. Acho que eles é que têm que ir. Nice, então... E eles vão ter que mexer obrigatoriamente, então... Please. Evitem agora elevar damage por se mostrarem ainda mais. Tenta fazer só aquele piquezinho. Olha, eu quero te dar uma gana aqui. Yeah. Sniper. What the f... Não, caga nisso, meu. O foca está onde aqueles baumes, que eles estão sozinhos. Vou ficar aqui. O gajo está a avançar na tua direita. Olha bem, são boas, mano. Está a avançar agora na tua esquerda. Augusto. Estás a ver o jogo deles? Estão ainda não sair depois. Ah, então ainda não saís. Bem, bem. Foca-te em recuperar a vida. Ganhas cover ou assim... É muito afetido. Não te ponhas a recuperar a vida à mostra. Ai, o quê, mano? O gajo tem explosivos, ele vai usar. O gajo tem explosivos, ele vai usar. Também não consigo. Ui! Ganhaste? E aí, vem jogar, Marquinhos. Vem jogar, Marquinhos. Vem jogar, Marquinhos. Vem jogar. Vem jogar. Vem jogar. Vem jogar. Vem jogar.